Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais uma batalha aqui no multiplayer competitivo online do jogo Splatoon 3, isso aqui é novidade, eu ainda não tinha mostrado para vocês, eu posso sugar a tinta do inimigo, quanto mais eu sugo a tinta do inimigo, mais volume de tinta eu consigo jogar na minha bomba depois que explode, meio espinhosa, vocês viram, e aí eu consigo matar vários inimigos, tem um aqui embaixo. Hoje eu estou mostrando uma coisa que eu ainda não tinha mostrado para vocês, eu estou aqui na batalha anárquica, eu já tinha mostrado a batalha anárquica para vocês, então a gente tem aqui no caso que controlar uma zona, é a zona de controle aqui, lazarento desse viking chifrudo hein, me pegou! Nós temos uma área ali no meio que a gente tem que controlar aquela área, isso eu também já tinha mostrado para vocês, qual que é a novidade então? Eu estou aqui na batalha anárquica, mas a batalha anárquica série, eu estou numa série de batalhas anárquicas. Nossa, o Ipaut! Caraca, foi todo mundo para o saco, agora é a hora da gente pontuar, de baixar ali aqueles números embaixo da nossa pontuação, senão a gente não consegue tirar ali da pontuação principal. Então, aqui na série de batalhas anárquicas, primeiro, você tem que pagar para entrar aqui, pagar com pontos do jogo. Quando você vai jogando na batalha anárquica, eu mostrei isso para vocês, você tem um rank, o Ipaut de novo hein, matamos a equipe adversária toda. Eu não tive nada a ver com isso que eu cheguei agora aqui nesse momento dessa bagaça. Então, conforme você vai jogando a batalha anárquica, sempre que você vence, você ganha 8 pontos, sempre que você perde, você perde 2 pontos. Ganhei a batalha aqui, ganhei 8 pontos, perdi a batalha, eu perco 2 pontos. E essa pontuação geral, foi para o saco, vi quem foi para o saco, o Lazarento que me matou. Essa pontuação geral, ah Lazarento, foi para o saco e me matou. Essa pontuação geral, define o seu rank, nossa senhora, foi rápido hein. Vamos mais uma, essa pontuação geral, define o seu rank. Meu rank agora é B- se eu não me engano. Se eu subir de nível, vou para o B, depois B+, depois A- assim por diante. Olha só o que vai acontecer aqui, que é a novidade que eu estou falando para vocês. Olha o meu time, olha o Engileu aí, que bacana. O traje novo que eu tinha comprado e mostrei para vocês no meu vídeo passado. Esse traje, ele me habilita 3 melhorias, o traje antigo me habilitava 2. Esse traje habilita 3 melhorias. Olha só, 4 vitórias. Eu entrei aqui numa série, numa série aqui na Batalha Anárquica. Nessa série, eu preciso ter 5 vitórias. Eu preciso ganhar 5 vezes. Só que eu só posso perder 3. Se eu perder 3, já era. Se eu entro e perco, entro, perco, entro e perco, já era. Já era. Saio dessa Batalha Anárquica em série. Eu tenho que ganhar 5. Se eu ganhar 4, como eu ganhei. Ganhei 4. E perdi 3, já era. Qual que é a vantagem dessa Batalha Anárquica série? A vantagem é o seguinte. Primeiro, você tem que pagar. Pagar com pontos. O ponto do seu rank. Então você se mata conseguindo pontos para você subir de rank. Você se mata. Tem que esperar aqui para entrar numa próxima partida. E aí, para entrar na Batalha Anárquica, você tem que gastar esses pontos. Sei lá, 30, 40, 50 pontos. Só que é uma aposta. É o jeito mais fácil de você ganhar pontos de rank. Mas é o jeito mais fácil de você perder também. Então eu tenho que gastar pontos quando eu entro aqui na Batalha Anárquica. Eu me mato para conseguir 100 pontos. Me mato mesmo. Para conseguir 100 pontos, você ganha 8, perde 2, perde 2, ganha 8, perde 2, perde 2, ganha 8. Então você se mata para conseguir 100 pontos. Aí você gasta 40 pontos para entrar aqui nessa série. Beleza. Se você ganhar 5 partidas, você vai ganhar uns 200 e poucos pontos. Você vai ganhar muitos pontos. Só que se perder também, você se lasca. Então é uma aposta. Meio que é uma aposta que você faz. Que você tem que ganhar 5, mas se você perder 3, já era. Então as estatísticas aí estão contra você. Tinta verde. Eu gosto bastante da tinta verde. É o verde e rosa. Me sinto aqui desfilando na mangueira no Rio de Janeiro. No verde e rosa. Que pior que é o tom mesmo do verde e rosa, me parece. Eu não sou muito bom de tom. Parece mesmo o tom verde e rosa da mangueira. E já aproveita para deixar o seu like no vídeo. Não vai esquecer. Clica no gostei. Pô, mas ninguém para jogar uma tinta em mim agora. Mas que raiva, hein? Na hora que eu preciso, olha lá. Minha bolinha ali saiu pequenininha a bolinha de tinta. Precisava de gente atirando em mim para eu acumular mais tinta do adversário. Então deixa o seu like no vídeo. Inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. E ativa o sininho. Você que já está inscrito, verifica se o sininho está ativado aí para você ficar por dentro das novidades. Dominamos as duas áreas, nosso ponto estava caindo. Eles tomaram conta da área do lado. Agora aqui nós temos duas áreas. Não é uma área só. E esse mapa é o demônio, esse mapa aqui. Eu não gosto muito desse mapa, não. Esse mapa é bem complicado. Eu prefiro outro mapa. Esse mapa aqui é bem complicado. Mas é o que tem para hoje. Eu me adapto melhor naquele primeiro mapa. Aí que eu mostrei para vocês. Esse segundo é bem complicado. Ah, eu não tenho essa arma de bolha. Essa arma de bolha, ela é complicada. Eu tinha ela no Splatoon 2. É complicada porque vai muito longe essas bolhas. Só para o Cristo. O cara vai jogando essa arma aí. Olha que lazarento. Ele taca as bolhas lá da casa do chapéu. A bolha vem quicando, quicando, quicando. Te acerta lá não sei aonde. Lá depois que Judas perdeu as meias. Que a bota ele perdeu antes o lazarento. Então tem um baita de um alcance. Essa arma de bolha. E para esse mapa especificamente. Que é o mapa estreito, está vendo? Ele é o mapa estreito. Fica todo mundo meio que afunilado aqui. Essa arma de bolha aí que o inimigo está é o bicho. Porque ele vai atirando e dane-se. Quem estiver do outro lado lá vai ser acertado. Mas essa minha equipe é boa. Então eu entrei aqui nessa série. Pior que eu entrei nessa série aqui sem querer. Não era para ter entrado nessa série. Eu queria entrar na batalha anárquica normal. Justamente porque você paga para entrar aqui. Mas paga com pontos do jogo, hein? Não precisa gastar dinheiro não. Lazarento. E aí eu ia entrar na batalha anárquica. E eu já cliquei, apertei. Ai, caraca. Cliquei na série. Cliquei na série sem querer. Já pegaram meu dinheiro mesmo. Meus pontos, no caso. Eu falei, beleza, vou entrar. Entrei aqui. E conseguimos ganhar três. Falei, pô, legal. Vou gravar já isso aqui. Para mostrar para o pessoal. Então ganhamos mais uma. Ganhamos a quarta. Se a gente ganhar essa, acabou a série. E aí a gente vai ver. Caraca. Está muito embaçado isso aqui. Pô, mas como é que os caras estão dando a volta assim? Minha toda hora me pegando ali por trás. E minha equipe não faz nada. Nossa, mas eu estou com a equipezinha ruim. Pô, pior que eles tiraram todos os pontos ali. Tem os pontos de barreira. A gente entra aqui na equipe. Tem os nossos pontos. Todo mundo tem cem pontos. Tem os cem pontos da equipe verde. Os cem pontos da equipe rosa. Quem zerar os pontos, primeiro ganha. Só que aí você pega um... Que eu nem entendi ainda como é que funciona isso. Mas você pega uma área. Aí você perde a área. Aí você já não consegue pegar a área logo de novo, imediatamente. Tem os pontos de barreira que não sei se é baseado. Eu acho que é baseado em quanto tempo a outra equipe ficou com a área sob controle. Então, se a equipe fica muito tempo com a área sob controle, você toma a área, mas você ganha os pontos de barreira. Que são aqueles pontinhos brancos embaixo dos pontos ali verde e rosa. Olha lá, a gente tem 14 pontos de barreira. Para a gente começar a tirar os nossos pontos, a gente tem que tirar os 14 pontos primeiro. Que já foi para 18. Olha lá. E eles têm 26 pontos. Só que eles estão ganhando. Porque o que conta é a pontuação colorida. É o 73 verde e o 53 rosa. Olha, como todo mundo está com 100, eles estão com 53. Todo mundo começa com 100. Eles estão com 53. Significa que eles já tiraram 27. E eles estavam tirando a pontuação de barreira. Ó, 18 a 18. A gente não vai ganhar de jeito nenhum. Porque a gente tem que tirar esses 18 pontos aí em menos de um minuto. A gente não vai ganhar de jeito nenhum essa aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha, Lazarento. Só porque eu estava aqui de cima pegando todo mundo, o Lazarento é esse samurai do demônio aí. É um Ronin. Não é nem um samurai. Olha, o Aipaut. Que sacanagem. Ele está com o chapéuzinho de Ronin ali. Nem é samurai esse miserável aí. O Ronin é o samurai que não tem da M.O. Não tem um... Não tem alguém a quem servir, né? Um senhor a quem servir. Nossa senhora. Peguei, miserável. Meu amiguinho me ajudou aqui também. Mas esquece. Não vai dar tempo nem... Bom, talvez dê. Só que aí a gente vai ter que dominar a área e ficar segurando por muito tempo. Vai ter que tirar os 18 pontos de barreira, abaixar os 73, abaixo de 34. Esquece. Não vamos ganhar esse aqui nem a pau. Mas como eu falei, é até bom a gente perder um. Perder todos é ruim, né? Mas é até bom a gente perder um. Já era. Vamos perder. Porque... Vou mostrar pra vocês o que vai acontecer quando a gente perder. Olha aí. Overtime. Porque a gente está no controle. Ah, já era. Olha aí. Não conseguimos manter o controle. Beleza. Tem que segurar. Isso aqui, de qualquer jeito. Tem que matar todo mundo. Ai, meu Deus. Está vindo chuva pra cima da gente. Eu gosto dessa chuva. Eu preciso arrumar uma arma que tenha essa chuva. Já era. Eles estão no controle. Bom, perdemos. Mas tem problema. Eu posso perder mais duas vezes. E eu preciso ganhar mais uma. Aqui não importa quem pinta mais, quem pinta menos. Importa quem manteve o controle da área por mais tempo. É. Não é todo dia que é dia santo. Ah, esse Ronin miserável aí. Esse cara estava matando muito esse Lazarento aí. É o que desequilibrou. Esse cara deu uma desequilibrada aí pra equipe deles aí. Dificultou muito a nossa vida. Mas olha só o que vai acontecer. Nossa, fui mal pra caramba. Joguei mal pra caramba. Olha lá. Está vendo que uma setinha sumiu? Vocês viram que tinha três setinhas? Se eu perder três vezes, eu perco as três setinhas pra cima e já era. Aí eu vou recuperar um tanto da grana que eu investi, porque eu ganhei quatro, na verdade. Mas eu preciso ganhar mais uma. Eu preciso de mais uma vitória. Por isso que eu vou pra mais um combate. Enquanto isso, compartilha esse vídeo. Deixa o seu comentário, que apoia muito. Deixar o seu comentário. Primeiro que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal, mas mesmo que você não tem nada pra falar. Escreve qualquer coisa aí, oi que seja. Só pra apoiar na divulgação do vídeo, que aí você colabora bastante aqui com o canal e eu agradeço demais. Vamos esperar o pessoal. Ainda bem que o pessoal saiu, porque essa minha equipe aí não era muito boa, não. Ficaram só dois. Olha lá. O círculo enchendo verde, eu captando a tinta. Quanto mais tinta eu capto, maior essa explosão. Está vendo que é uma explosão meio espinhosa? Dá pra ficar bem maior do que isso. Vocês viram que eu peguei metade do volume de tinta que dava pra eu pegar. Mas é o que tinha pra hoje. O jogo está muito legal. Tudo bem que até esse momento é praticamente o mesmo Splatoon 2. É que o Splatoon 2 aí, tanto tempo... Aqui no canal, aliás, você tem a série Splatoon completa. Porque tem Splatoon 1, tem Splatoon 2 e tem Splatoon 3. Tanto multiplayer como modo história. Do Splatoon 1, do Splatoon 2, tem o modo história aí também do Splatoon 3 no canal. Olha aí, agora eu vou pegar a tinta toda, está vendo? Agora eu vou jogar a... É, não ficou também muito maior. Não, não ficou muito maior não. Mas, beleza. Essa tinta verde, esse tom de verde aqui também é legal. Gostei desse tom de verde aqui. O jogo é muito bom, porque Splatoon 1 é muito bom. Mas de novidade de arma mesmo, já até mostrei pra vocês essas armas. Nós temos a Splatana, que é a Katana. Aliás, eu já mostrei as duas Splatanas que o jogo traz. Provavelmente outras virão mais pra frente. Pelo menos mais uma, eu imagino. Então, as duas Splatanas do lançamento do jogo eu já mostrei pra vocês. Tem o Arquiflecha, que tem um Arquiflecha, que também é a arma novidade desse jogo. Já mostrei pra vocês. Olha lá, 100% agora. Vamos jogar ali em cima, pra ver como é que fica. Ah, nem deu tempo de explodir. Nem deu tempo de explodir. Mas, beleza. Vocês já tinham visto já como é que funciona. Então, vamos lá. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Olha só que sacanagem. Faltam dois pontinhos pra gente tirar. Só que agora a gente tem 75 pontos de barreira. Então, pra gente tirar esses dois pontos agora vai ser muito difícil. Mas, fazer o que? A gente tem que tirar essa arma que eu tô usando. Ah, primeiro, essa cor. Essa cor aqui é bem legal, esse laranja aqui. É um laranja avermelhado, diferente do outro laranja. Que eu mostro pra vocês. E, geralmente, esse laranja é mais raro. E, geralmente, esse laranja é mais raro. Pô, eu tô compensando. O que eu não joguei bem na segunda partida, eu tô compensando nessa aqui, que eu tô matando demais, hein? Essa arma, ela tem um bom alcance. Um alcance muito bom, na verdade. Tem um alcance muito bom e um dano bom também. Só que essa arma tem alguns problemas. Um, a cadência não é boa. A velocidade do tiro não é boa. Então, se ela fosse mais rápida, tá, 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 aí você matava rapidinho. Mas a cadência não é boa dessa arma. Não é ruim, mas também não é boa. A cadência não é grande coisa. Outra coisa, o tiro é muito colimado. Quer dizer o quê? O tiro não espalha. Então, se o inimigo tiver um milímetro pro lado, você já não acerta ele. Porque o tiro é muito colimado. Você tem que mirar muito certinho pra você acertar. E outra coisa, essa arma gasta muita tinta. Game! Caraca, mandei bem. Agora sim. E pintamos pra caramba. Nem precisava pintar. Ficou legal essa composição de cores aí. Esse laranja avermelhado e esse verdinho aí. Eu gostei. Esse laranja eu gosto. Que ele é mais raro também de aparecer aqui no multiplayer. Esse meu traje preto aí ficou legal também, hein. Gostei desse traje. Deixa eu mostrar agora pra vocês o que vai acontecer na batalha anárquica, no modo série. Então você paga com pontos pra entrar aqui. Caraca, matei 10 e morri 2, hein. Mandei muito bem. Olha quantos pontos. Eu deveria ganhar 8 pontos na batalha anárquica. Ganhei 243 pontos. Já subi de rank. Olha isso. E falta agora só 148 pro próximo rank. Então essa é a vantagem da batalha anárquica em série. Se você ganhar, se você dá sorte também de pegar uma boa equipe, você ganha muitos pontos. Que diferença de 8 pontos pra 240 e poucos pontos. Então é isso aí, meus amigos. Olha aí o que eu queria mostrar pra vocês. A batalha anárquica em séries. Eu já tinha mostrado aqui a batalha regular. Mostrei várias vezes. No Splatoon 1, no 2 e no 3. Mostrei pra vocês a batalha anárquica. Que tem os diferentes modos de jogo. Também mostrei pra vocês. Tava só faltando aqui mostrar a série batalha anárquica. Então pra eu entrar aqui de novo, eu tenho que pagar. Com aqueles meus pontos ali de rank do lado direito. Você vai pagar uma quantidade de pontos pra entrar aqui. E se você perder tudo, você vai perder alguma coisa. Agora se você ganhar também, você ganha muitos pontos. Vale muito a pena. Então é isso aí, meus amigos, que eu queria mostrar hoje pra vocês. Obrigado pelo like. Obrigado pelo comentário. Vou ficando hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.